Nesse exato momento acaba de vazar absolutamente tudo sobre o novo capítulo 5 do Fortnite, o evento ao vivo do Eminem, o passe de batalha do próximo capítulo, skins e nome de todos os locais do novo mapa, cara, em um só vídeo. Vem comigo que é o vídeo mais direto ao ponto sobre o novo capítulo. E bora lá então, rapaziada, sem mais delongas, já vamos começar falando aqui, cara, a respeito da nova tela inicial que a gente pode receber do novo capítulo. Tecnicamente, cara, é essa tela que vocês estão vendo. Pois se vocês não sabem, cara, no próximo capítulo 5 do Fortnite, provavelmente a Epic Games vai estar adicionando esses 3 novos modos aí dentro do jogo. Pra você que não tá ligado, além do Battle Royale e do Salve o Mundo, que são os modos padrões que vão vir dentro do Fortnite, a gente vai ter, rapaziada, o modo de Lego, sim. Tecnicamente a Epic Games já tá em parceria com o Lego pra trazer, cara, pra dentro do jogo. E além de chegar às skins do Lego, a gente não sabe se vai ser em pasta, se vai ser em outra parada, mas já sabemos que vai ser um modo de jogo de Lego. Então sim, cara, vai ter Lego nessa aba do passe. Além também, rapaziada, do modo de corrida, que pra você que não tá ligado, vai ser tipo Need for Speed, onde você vai construir seu carro aqui pra peça, tunar e fazer corridas. E o pan do rapaziada ali na campanha, pra você tá conseguindo desbloquear e cada vez ir mais longe no modo corrida do Fortnite. Fora que também há uma possibilidade do modo de mundo aberto também tá chegando, no caso o modo RPG. E também, rapaziada, além disso tudo, um modo de shows dentro do jogo, no caso, de eventos ali, de cantores meio que dando algumas palestras e também fazendo alguns eventos ao vivo, entre aspas, né, dentro do Fortnite, utilizando essa nova aba. E também, rapaziada, acaba de sair a notícia de que as granadas de gelo, sim, granadas de gelo estilo Free Fire, cara, vão estar chegando aqui pra dentro do Fortnite. Pra você que não sabe, cara, esse leak acabou vazando, e tecnicamente, quando você taca ela no chão, além de deixar escorregadio, ela consegue, cara, reparar suas construções, até criar uma barreira na frente. Então é uma parada, cara, que vai ajudar muito mesmo os jogadores aí do modo com construção. Fora que ela vai dar 2.500 de vidro, que torna praticamente, rapaziada, uma estrutura indestrutível dentro do Fortnite. Afinal, 2.500 pra você destruir, ou com tiro, ou com picareta, praticamente impossível. Não podemos esquecer, rapaziada, de falar a respeito das opções aí que a Epic Games tá trabalhando de trazer armas upadas dentro do Fortnite. Sim, se você jogou PUBG, Free Fire, qualquer outro Battle Royale que não seja Fortnite, provavelmente, cara, você já se deparou com itens pra equipar nas suas armas. E, tecnicamente, a Epic Games vai colocar isso agora, nesse próximo capítulo. Você vai conseguir colocar, rapaziada, miras, silenciadores, carregadores tendidos, tudo na sua arma pra deixar ela mais upada. Fora que também, família, eles estão trabalhando aí na nova mecânica de fazer escalada na parede. Sim, aquela deslizada de ficar correndo na parede vai ser possível no próximo capítulo. A Epic Games meio que já confirmou isso e muitos jogos utilizam. Um por exemplo disso é o Call of Duty, que já tem essa mecânica há muitos anos. Além também, rapaziada, os corrimões, sim, os corrimões que tínhamos lá no capítulo 4 da Mega City, estão configurados para continuarem, rapaziada, sendo utilizados no capítulo 5. No caso, no mapa oficial do capítulo 5. E também vamos receber um novo estilo de inventário. Pra você não estar ligado, quando você vai selecionar a sua skin ou a sua picareta, você dá de cara com a interface padrão. E agora, rapaziada, vai ser totalmente essa nova E que a Epic Games está colocando para o capítulo 5. E também, rapaziada, a Epic Games, sem querer, acabou deixando vazar todos os nomes das próximas localidades do mapa do capítulo 5. Se você não viu, são essas que estão na tela agora. Sim, essas serão as próximas cidades e locais que vamos ter no próximo capítulo. E o trailer do próximo capítulo 5, rapaziada, que no caso é o trailer de apresentação das mecânicas e também do novo passe de batalha, deve ser programado lá no canal do Fortnite ou na sexta-feira à noite ou no sábado, tá ligado? E se nenhuma dessas duas sair, provavelmente 5 horas da manhã de domingo já vamos ter o trailer em nossas mãos. Mas por enquanto, cara, esses são todos os vazamentos oficiais que temos no próximo capítulo 5 do Fortnite. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e também utilize o code OBLUKER na loja para manter esse canal de pé.